Jaco, vem cá! Desta vez é o pessoal do São Gabriel, em Colombo, aqui na região metropolitana. A rua onde eles moram é uma buraqueira só. Os carros penam pra passar por ali até ambulância. Tem dificuldade. Tem gente que chegou a ser carregada de maca até o veículo que ficou parado na esquina. Só que tem um detalhe. É só um pedacinho da rua que ficou sem asfalto. O resto tá pavimentado. É claro que o povo tá na bronca e o balanço geral vai aonde está a sua indignação. Rua Ângela Tereza secou um corleto no bairro São Gabriel, em Colombo. É aqui que nós estamos. E pra andar por aqui, ó, você tem que ter cuidado onde pisa. Olha lá pra baixo, asfalto. Acima, asfalto. Pra cá também. Na outra rua de trás, também tem asfalto. Mas quando chega aqui, nada. Moro neste lugar aqui, nesta rua, há mais de 20 anos. Mas na região aqui, moro há 40 e poucos anos. E é uma vergonha. Entra ano e sai ano, a gente esperando que esse asfalto chegue e nada, né? Quando saiu esse de cima aqui, nós ficamos todos alegres aqui embaixo, né? Não, vai continuar esse asfalto. Terminaram ali, acabou e nada de chegar aqui em cima, nossa, nossa região. Nessa rua, moram pessoas idosas, cadeirantes, que passa ano, vai ano, não veem o problema ser resolvido. E aí, o resultado é esse. Casas com placas de venda e sem conseguir nem mesmo um comprador. Por quê? Pra que a casa possa ser acessada pelos carros, por exemplo, os moradores pegam a enxada e eles próprios tentam arrumar as entradas das casas. Pega enxadão e começa a cavucar e vai rapando a pedra. Outros pegam o carrinho de mão, né? A carriola. E raspa a pedra lá de baixo do asfalto e traz e põe nas valetas. Dona Vera, quando a senhora tem que sair de casa pra resolver algum problema e tá chovendo, como faz? Tem que escolher aonde pisa, porque eu tenho artrose no joelho e isso causou enfraquecimento muscular na parte de baixo das pernas. Se resbala aqui, cai. Meu marido ficou sete meses em cadeira de rodas, não tinha como descer com ele pra levar na unidade de saúde, que é na outra rua. Além do pó que levanta quando não chove, da lama que forma, quando chove, o risco também é de acidente. Os carros por aqui não conseguem frear, porque o chão não é apenas de areia, é uma pedra, todo irregular. E quando chove, vira sabão. E aí na esquina, aqui em cima, em todos os lugares, o que se registra nessa rua são acidentes. Quando cruza com dois carros aqui, um tem que parar na esquina pro outro descer, que não tem condições de passar dois carros. Realmente tá uma vergonha isso aqui. Já aconteceu do meu marido ficar, já deu um infarto nele duas vezes, precisar de vir ambulância aqui. E ambulância ficar ali pro lado de baixo e eles levar ele na macra, lá na ambulância. Porque nem ambulância sobe aqui? Não, não subia aqui. Por aqui passa vã escolar, porque logo ali abaixo tem uma creche. Na rua acima, o posto de saúde, ou seja, pessoas doentes precisam transitar por aqui. E como é uma rua muito importante pros moradores da região, é claro que todo ano de campanha eleitoral, as promessas vêm. Mas e o asfalto, por que não chega? É isso que os moradores tanto querem saber. O que é isso, Notamon? É os carnês. Carnê do asfalto, quitado, né? Já desde 2019. E o IPTU pra mostrar como que o preço que tá o IPTU aqui. Vocês gastaram mais de 5 mil reais pra quê? Já pagando o asfalto, né? E quando procura a prefeitura, o que ela diz? Ela fala assim que diz que... porque tem muitos que não pagam, alguns não pagam. Mas só que a maioria aqui já tá quitado o asfalto. O serviço cadê? Nem a máquina da prefeitura não vem. Qual o sentimento que fica? Impotência, desprezo pelos moradores dessa rua, porque a nossa rua é a única que não tem sequer a lateral asfaltada, por causa da unidade de saúde, a outra, a outra e nós aqui, nada. Bom, se foi pago o antipó e não foi feito, pode ser dado até outro nome pra isso aí, né? Agora o Balanço Geral procurou a prefeitura de Colombo, que respondeu por meio de uma nota. A informação de que houve pagamento de pelo menos 60% do asfalto onde a pavimentação chegou. Segundo a prefeitura, o índice também teria que chegar a 60% no trecho mostrado na reportagem. De acordo com a nota, o pagamento atualmente está em mais de 55%. Ô gente, vocês me desculpem, né? Por favor. Mas e aí? Se pagou 55% e a prefeitura não vai lá fazer o asfalto, e vai fazer o que com o dinheiro que recebeu de 55% do pagamento do asfalto pra rua? Ah, e não dá pra entender também, né? Eu acho que não sei, essa nota aí não... Será que... Eu vou pedir de novo a nota pra prefeitura de Colombo? Parece um equívoco, né? É, eu acho que deve ter algum equívoco. Prefeitura de Colombo, se quiser conversar com a gente também, o nosso WhatsApp está aí, 999261598, nossa produção, né? Porque eu acho que não está bem esclarecido. Apesar da nota, eu agradeço a nota, agradeço, precisa atender a gente. Mas eu acho que ainda ficou uma dúvida aí. Essa nota não está muito certa. Não sei. Tá. Se chegou, tem que chegar a 60% pra prefeitura fazer o asfalto. Chegou a 55% na quadra. Daí não vai fazer? E o dinheiro dos 55%? Ô! Tamo aqui, tá?